Oi, bom dia, gente. Olha, quem pedir comprovante de vacina aqui na Flórida vai ser multado, viu? E a operação de rescaldo da tempestade Aida continua lá na cidade de New York e nas regiões vizinhas também. Hora do bom dia acontece. Vamos lá? Tá preparado? Pegou seu cafezinho? Então, vem, vamos lá, vai começar, hein? Olha, pelo menos 46 pessoas morreram em 6 estados por causa da tempestade Aida. New York, New Jersey, Pensilvânia, Connecticut, Maryland e Virginia. Essas regiões aí iniciaram as operações de rescaldo. Em New York, muitas mortes foram de pessoas que viviam em apartamentos nos porões dos prédios. A água entrou e eles não conseguiram sair. Já em New Jersey, as mortes foram de pessoas que ficaram presas dentro dos carros com a água aí quando subiu muito rápido e eles também não conseguiram escapar. Olha, nesses 6 estados aí do Nordeste do país teve de tudo, gente. Tempestade, vento forte, inundação recorde e tornados também. O presidente Biden disse que vai visitar algumas dessas áreas afetadas hoje, incluindo Louisiana, que tá sem luz e sem água também por causa da passagem de Aida. Ele prometeu ajuda financeira federal para todos os estados atingidos. E olha, em agosto, a economia americana criou 235 mil vagas de trabalho abaixo do esperado, viu? A previsão dos economistas era aí uma adição de 750 mil empregos. Nesse período aí não aconteceu. Essa desaceleração é uma indicação de que a Covid, a variante Delta, tá prejudicando sim as contratações. A taxa de desemprego caiu de 5,4% em julho para 5,2% em agosto. Esses dados foram divulgados agora de manhã, às vésperas aí do dia do trabalho aqui no território americano, que vai ser na próxima segunda-feira. E aqui na Flórida, comprovante de vacinação da Covid, ou passaporte da Covid, como eles chamam, pode render multa de 5 mil dólares. Essa medida vai entrar em vigor a partir do dia 16 de setembro e vai valer para qualquer lugar. Bares, restaurantes, shows, eventos, escolas, até órgãos públicos, viu? O anúncio foi feito pelo próprio governo do estado aqui da Flórida. E o presidente de El Salvador, Naíbe Bukele, pediu ao Congresso de maioria governista para aprovar uma reforma aí do judiciário que vai resultar na aposentadoria compulsória de um terço dos 690 juízes salvadorens e além de dezenas de promotores. O argumento do presidente é que o país não quer mais juízes corruptos e nenhuma justiça sob medida só para grupos de poder. Essa medida vai atingir até magistrados aí que, no passado, já pediram investigações contra o líder por corrupção. No Brasil, a ex-presidente Dilma Rousseff passou ontem por um procedimento aí de cateterismo em São Paulo. A cirurgia correu bem, deu tudo certo e ela já voltou para casa hoje. E o presidente francês, Emmanuel Macron, foi vaiado durante uma visita em Marseille e aí durante o reinício das aulas, ele foi lá para anunciar um plano de urgência com investimentos em segurança, educação, transporte e acabou vaiado, gente. A região é onde se localizam os bairros mais pobres da França e onde a violência entre gangues pelo tráfico de drogas é alta. Nos últimos dois meses, 12 pessoas morreram lá. E a União Europeia discute a criação aí de uma força militar rápida para intervir ao redor do mundo, se necessário. A ideia é mostrar a força do bloco europeu para atuar em emergências globais sem depender dos Estados Unidos. Essa proposta foi feita aí durante reunião dos ministros de defesa do bloco na Eslovênia, quando eles estavam reunidos discutindo justamente a crise no Afeganistão. E já que a gente está falando de Afeganistão, no Afeganistão, gente, dezenas de mulheres foram para as ruas protestar contra o Talibã e pelo direito de trabalhar, pelo direito de estudar no país. Essa manifestação inédita aconteceu dias depois da saída dos americanos do país e dias depois da posse aí do regime Talibã, que é um grupo fundamentalista islâmico radical. Olha, o Talibã planeja indicar um líder supremo religioso para comandar o país, igualzinho ao Irã. Em Illinois, no Vietnã, autoridades espalharam diversas barreiras de metal, de bambu, nas ruas aí da cidade, para impedir que a população ande nessas vias e espalhe a Covid. O Exército está fiscalizando essas barreiras e está entregando sacos de comida para os moradores para eles não deixarem essas áreas isoladas. Oito milhões de pessoas estão em confinamento desde o final de julho, quando as autoridades registraram 10 mil mortes por Covid. Tem protesto lá por causa disso, viu? E um estudo publicado na revista Lancet indica que as pessoas com imunização completa têm 50% menos chance de desenvolver a chamada Covid longa, quando os sintomas aí da Covid se prolongam por meses. Uma nova variante da Covid surgiu na Colômbia. Ela está sendo chamada de MU. Essa nova cepa aí está espalhando rápido pelo país, já responde por 40% dos casos de contaminação lá na Colômbia. No Equador também já há registros aí dessa variante que também está se espalhando rápido. A OMS alertou que essa mutação aí dá sinais de possível resistência às vacinas. Está sendo monitorada essa cepa. Vamos ver, né? E olha, os Estados Unidos estão esperando a autorização do FDA, da agência que regula remédios e alimentos, para liberar a terceira vacina da Pfizer e da Moderna, para então iniciar a aplicação da terceira dose aqui no país. Só para informar, gente, 13 nações, incluindo o Brasil, já estão aplicando a terceira dose, enquanto 35 países pobres não têm nem 5% da população vacinada com a primeira dose. Só para constar também aí, 30% dos brasileiros já estão vacinados com as duas doses. Isso equivale a mais de 64 milhões de doses aplicadas. Quem já tomou as duas doses está tomando agora a terceira. Nas Paralimpíadas, o nadador aí, Daniel Dias, que está terminando a carreira como atleta paralímpico, com 27 milhares na carreira, vai ser o porta-bandeiras aí do Brasil no encerramento dos Jogos Paralímpicos em Tóquio, nesse domingo agora. E o Festival de Cinema de Veneza começou com Pedro Almodóvara. Ele abriu as apresentações com o longa dele, Madres Paralelas, estrelado aí por Penélope Cruz. Esse ano o festival acontece em uma versão compacta, menor, por causa da pandemia, mas o tapete vermelho não podia faltar, né? Olha, como de costume, celebridades, diretores, fashionistas exibiram lá seus looks deslumbrantes. Até o dia 11 de setembro vão ser exibidas aí grandes produções americanas e filmes autorais também. O Brasil está lá, está com quatro filmes sendo exibidos em mostras paralelas, nenhum deles aí está competindo na participação, na competição principal com a que tem o Leão de Ouro. Olha, os filmes são Sete Prisioneiros, Desejo Particular, A Salamandra e o curta-metragem Ato. Nos cinemas tem a nova geração de heróis aí do universo da Marvel, Shang Tsai e A Lenda dos Dez Anéis. Tem trailer no YouTube aí desse filme. Esse longa, Shang Tsai, aí adaptou a versão dos quadrinhos e está trazendo um elenco asiático de primeiro. Está sendo elogiado esse filme, viu? Lembra do grupo ABBA, aquele autor de músicas aí como Dancing Queen de 1974, por exemplo? Então, depois de 40 anos parados, com muito sucesso ainda, esse quarteto aí resolveu lançar novas músicas. Só que a novidade não para por aí não, viu? Além desse novo álbum que eles estão lançando, eles também anunciaram um espetáculo feito por hologramas que vão mostrar o grupo aí jovem, totalmente rejuvenescido. O álbum Voyager do ABBA está em pré-venda e vai ser lançado oficialmente dia 5 de novembro. Olha, duas canções, I Still Have Faith In You e Don't Shut Me Down, já estão nas plataformas. Dá para assistir, dá uma conferida. A gente está sensacional. Esse domingo está programada uma motossiata pró-Bolsonaro. O ponto de partida vai ser a cidade de Margate às 9 da manhã. Eles vão sair de lá e vão vir andando até aqui em Miami de moto, viu? Esse evento está sendo organizado pelo grupo IES Brasil, com o apoio aí da Frente Política Cristã e da Motossiata também. Então, anota aí, gente, na agenda. Domingo às 9 da manhã. Sai da cidade de Margate e vem aqui até Miami, tá? Olha, site acontece.com, mais notícias, mais informação. Dá uma olhada. Sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia e até segunda-feira. Bom final de semana também. Tchau. Tchau.